Galera, olha o seguinte, esse vídeo aqui é daquele jeitinho, eu juntei bastante coisa pra passar pra vocês, a primeira notícia, vocês já estão até lendo, a gente já vai comentar dela, e tem outras também, então se segura aí, porque o vídeo, irmão, tá pesado, fechou? Só deixa eu dar um recadinho pra vocês, eu tô com um novo canal agora, se você não for inscrito, irmão, já vai lá e se inscreve, tô deixando o link aqui embaixo na descrição, obrigado a todo mundo pelo apoio aí, pela força, e mano, só de você se inscrever e acompanhar lá, já fico muito feliz, então brigadão mesmo, fechou? Ó, vamos falar do que a Microsoft comentou, treta, hein, treta, a Microsoft afirma que apenas 3% dos jogadores trocariam de console caso Call of Duty fosse exclusivo dela, contradizendo o que o próprio órgão CMA do Reino Unido tinha falado, ele afirmou, há um tempo atrás, nessas últimas semanas, que com base em uma pesquisa, cerca de 15%, 15% dos usuários de Playstation estariam dispostos a migrar para os consoles Xbox, caso Call of Duty se tornasse um título exclusivo, e a Microsoft vem hoje falar que, não, eu não concordo, Call of Duty não é tão grande assim. Eita! Uma pesquisa realizada pelo YouGov e comissionada pela Microsoft, a empresa afirma que apenas 3% e não 15% dos jogadores de Playstation realmente trocaria o Xbox caso Call of Duty fosse removido do Playstation. Outros dados da pesquisa sugerem que apenas 10,5% que declararam que Call of Duty era sua franquia favorita estariam dispostos até a trocar de console. Com base nesses números, a vice-presidente do grupo de advogados da Microsoft afirma que Call of Duty não teria capacidade de prejudicar a Sony. Então aí fica a questão, quem será que está mentindo? Uma dessas pesquisas está errada, né? Tendo em vista ainda mais a margem de erro, tá ligado? Uma fala que é 3%, outra fala que é 15%. São números muito distantes e que uma delas vai estar errada. Quem será que está mentindo? O órgão oficial do Reino Unido ou a Microsoft? Comenta aí no campo dos comentários o que vocês acham. Vamos partir para a próxima notícia, ainda falando de Microsoft, Headfall. Arkane confirma aí o crossplay total entre as plataformas. É uma baita notícia boa, hein? Xbox, console, mais PC Game Pass, mais Steam, mais Epic Game Store. Todo mundo jogando junto, independente da plataforma, independente do serviço. Você vai ter o crossplay entre todas as plataformas no qual o Headfall estará disponível. Lembrando que o jogo chega logo, logo daqui a pouquinho no dia 2 de maio. E o grande ponto forte do jogo, com certeza, é essa parte online. Essa questão toda multiplayer, então vamos ver como que vai ser. Headfall logo, logo tá aí. Você tá hypado pra jogar? Comenta aqui embaixo. Olha, pra fechar o vídeo, vamos com Wolverine, um jogo que eu quero demais também. Ele tá sendo produzido pela Insomniac. Primeiro vai sair Homem-Aranha 2 e tal. E depois o Wolverine, um jogo que ainda vai demorar um tantinho pra lançar. Mas de qualquer maneira. Foi descoberto, pode ter sido descoberto, na verdade, não, isso daqui não tá confirmado. Mas pode ter sido descoberto o ator que faz o papel do Wolverine. E que seria aí, ó, deixa eu ver aqui o nome dele, o Steve Bloom. Ele que compartilhou em meio de suas redes sociais um vídeo no qual está usando um equipamento de captura. E diz que é pra um jogo, o qual não pode falar qual é agora. Claro, mas o videozinho é desse, pra quem não conhece Steve Bloom, já foi responsável por interpretar o Wolverine em diversos projetos no passado, principalmente em animações e até mesmo em jogos, como Midnight Suns aí. Jogo da Marvel lançado recentemente, que foi um fracasso, convenhamos, né? Mas vamos ver, será que é o Steve Bloom mesmo? Tá aí, um pouco dele falando. Então pode ser que seja ele mesmo. O que vocês acham? Você conhece já o trabalho do Steve Bloom? Comenta aqui embaixo, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouquinho mais um vídeo. Valeu!